A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Quando está na tua casa, não tem ninguém visto. Tem que ver se você não viu a casa. E aí, agora está o que está? Música 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 Щедайте тук да ви разкажа приказка Имало едно време един монетнеш и една млада жена Теста сречна ли? Обикна ли със? и садись най-дRemaland в един дом така те татка и мама, стаза на едно с и месте Ния сме осдадени вама или от татка и от мама Por isso, pela sua conta, e agradeço a grandeza e a grandeza. Um grandeza e a 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 grandeza. E a que você quiser? Eu vou para você ir para você. Eu vou para você ir para você. O que é o status de Deus e de Deus? Não há nada a ver E quando tu é uma mulher Tua pequena mulher Depois da tua roupa Estou com o topo Estou com a tua roupa Estou por um passo a passo E com o tempo Estou com a tua roupa Estou com a intentions Estou com as chances Estou com as hey Estou com as dürfen Estou com as reluctanza Estou com ainda Que estou além dos teus Estou com esa vida E com a outra é do verde Amém. 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 E como você tem que dizer aqui, você fala assim? Vê, eu vou ouvir vocês. Você tem que aprender com vocês. Você vai ouvir vocês? Então, o que você faz de ver? E assim, por outro, por outro, por outro. Então, você pode ver, já está com o verão. Como é? Por outro lado, já está bem. E veja como você está aqui. Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Como você está aqui? Não pode, porque eu estou aqui para o trabalho. Seguramente, você vai ver um ótimo teólogo. Então, eu gostaria. Eu gostaria. Eu gostaria. E assim, eu gostaria. E assim, eu gostaria. E assim, eu gostaria. E quando me ame se desfa, mas é como tuas, E quando me ame se desfa, Como tuas me desfa. Só que eu não há uma, E quando me ame se desfa, Como tuas me desfa. E quando me ame se desfa, Apoio, 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 apoio. A CIDADE NO BRASIL 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 Não é um suficiente desas avanças No e irmão, né? Sim, no e o próximo É um únicoекс É um mundo de nós Nós, de repente, conquistá-la Viníciense Amém. 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 E aí E-U-U-U, E-U-U-U, E-U-U-U-U. Música 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 Tchau, 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 tchau. Não te vou deixar se não arranjar, lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E aí 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 E aí